Esse é o Capso e nós vamos falar da despedida estorosa da Rosa Weber lá no STF, né? Ela tá se despedindo agora, encerrou o período dela, o Lula já vai botar o Flávio Dino no lugar dela. E aí ela deu uma declaração dizendo que ela foi com o Alexandre de Moraes ver os detentos do dia 8 de janeiro e que o Alexandre de Moraes foi aplaudido e coisa e tal, né? Poxa, que bacana, né? Será que foi mesmo? O pessoal do 8 de janeiro tava assim tão satisfeito com o Alexandre de Moraes? Mas vamos entender, eu não duvido não, vou explicar pra vocês porquê. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só o que ela diz aqui. Ela disse que eles fizeram, isso foi verdade, eles fizeram uma visita aos presos do dia 8 de janeiro pra ver se eles estavam sendo bem tratados e coisa e tal. E em determinado momento, segundo ela tá dizendo, o ministro Alexandre foi aplaudido e coisa e tal quando tava visitando os presídios da Colméia e da Papuda lá no 8 de janeiro, né? Eles recusou um dos meus convites pra visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas células, tanto da Colméia quanto da Papuda e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. O ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Caramba, que coisa, hein? Acho que o Alexandre pega se quiser, hein? Enfim, o que ela tá dizendo é isso daí, que foi aplaudido. Eu não tava lá, eu não sei se é verdade, se é mentira isso daí. Mas eu entendo o seguinte, meu amigo. Cara, você tá na cadeia por conta do idiota. O que você vai fazer? Vai brigar com o idiota? Não, aplaude ele. Aplaude, é, isso aí. Parabéns, Alexandre. É isso aí, né? Eu não sei como é que aconteceu essa coisa toda, não. Certamente foi um absurdo o que fizeram com os presos do dia 8 de janeiro. Mas você estando lá na situação, meu amigo, é melhor aplaudir do que fazer qualquer outra coisa, né? Sabe lá também que tipo de aviso que os detentos receberam antes disso daí? Você sabe. Eles estão lá com um monte de guarda, um monte de carcereiro, né? O carcereiro pode ter passado lá e falado, tem que aplaudir, hein? Se não aplaudir, dá ruim depois. E se aplaudir, vem barata na sopa. Então, meu amigo, você vai, você aplaude, cara. Isso daí é só esse pessoal iludido que acha que preso tem vontade própria, né? Pode fazer o que quiser lá na cadeia, né? Tá ali obedecendo, né? Tá preso, né? Tá com a sua liberdade tolida. É isso que eu falo que é um absurdo, né? Agora, é realmente impressionante essa coisa de não que oramos e rezamos e não sei o que lá e aplaudir. Eu queria muito ver isso, cara, porque eu não consigo entender esse processo dessa visão aí do que eles estão falando aí, né? E infelizmente a gente não vai ver isso, evidentemente. Provavelmente aconteceu só na cabeça dela, mas, enfim, né? Outra coisa que eu quero destacar nesse vídeo é como é que ela tá chorosa. Eu fico pensando, né? Ter poder deve ser muito bom, né? Eu não quero isso não, porque, cara, deve ser muito difícil lidar com poder, né? Você depois poder abandonar o poder, né? Então, as pessoas ficam com poder, cara. Olha como é que ela tá abandonando, ela não vai trabalhar mais, vai ganhar a mesma coisa, vai continuar ganhando a mesma coisa que ela ganha hoje, pro resto da vida. Vai poder ficar agora o tempo todo em casa, pode fazer outras coisas, pode abrir empresas, pode trabalhar, pode fazer o que ela quiser da vida. Um monte de oportunidades, mas agora ela não tem mais o poder. Agora ela não é mais a ministra do STF. Então, só de perder o poder, ela tá chorando ali. Ai, meu Deus, que tristeza. Nunca mais, né? Dizem que tem uma síndrome lá em Brasília, né? Do pessoal que é a síndrome da maçaneta, né? Quem fala isso é aquele cara lá do Jovem Pan, né? Zé Maria. E é verdade isso. Eu já percebi isso também. O pessoal, quando perde, quando tem um cargo, né? Trabalha como ministro e coisa e tal, e depois acaba o governo, o cara não é mais ministro, né? E quando você é ministro, quando você faz qualquer coisa lá, tem um cara que abre o carro pra você, né? Puxa a maçaneta pra você entrar, né? Você é paparicado o tempo todo. Todo mundo fazendo tudo pra você. E a pessoa sente falta disso. Nós somos humanos, a gente acostuma com as coisas, né? Você acostuma com ser... É muito fácil você acostumar a ser bem tratado. É igual dinheiro. É fácil você acostumar a ganhar mais dinheiro. Difícil é você acostumar a ganhar menos dinheiro. Da mesma forma, você acostumar a ser bem tratado pelas pessoas, ser paparicado, ser chamado pras coisas. É fácil pra você, rapidinho, qualquer um se adequa a isso, né? Olha a Aniele Franco, que não me deixa mentir, né? Rapidinho a pessoa se acostuma, jatinho pra cá, jatinho pra lá. Pessoal abrindo o carro, puxando a maçaneta pra pessoa entrar. Ih, rapaz, aí depois quando acaba, diz que dá uma síndrome de abstinência, que a pessoa fica ali, caramba, tem que abrir a maçaneta, cara. Até a maçaneta deixar aqui, pô, tem que abrir. Eu tenho que abrir a própria porta do meu carro? Diz que dá um negócio assim, um baque na pessoa, né? Dela não ter mais o poder, né? Então, repara, é o caso dela. Ela continua, o salário dela, o que ela ganha hoje, ela vai continuar ganhando. Vai ter o nome lá. Pode até, o tempo livre, vai poder passear, fazer o que ela quiser. E, no entanto, ela tá triste, porque o poder já era. O poder não tem mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.